Olá pessoal, meu nome é William Zimmermann e sejam muito bem-vindos ao Quebec em Foco. No primeiro vídeo eu expliquei como foi que minha esposa, eu e meu filho, conseguimos imigrar aqui para o Canadá com visto de trabalhador temporário, visto de dois anos. Eu sou programador de sistemas, consegui um emprego e com esse emprego tive a oportunidade de vir aqui para a cidade de Quebec, no Canadá. Se você ainda não viu esse vídeo, clique aqui no card acima que você poderá ver como é que foi esse processo para conseguir um emprego e vir aqui para Quebec. Mas nesse vídeo o objetivo é contar como foi o processo, desde a assinatura do contrato até a nossa chegada aqui em março de 2019. Vamos então ao vídeo. Em abril de 2018 eu consegui aquele emprego, indo para uma feira de empregos do Quebec Antet em São Paulo. E esse emprego era para uma empresa aqui na cidade de Quebec de desenvolvimento de sistemas, especificamente desenvolvimento de RP. Foi fechado o contrato, eles mandaram uma série de e-mails, foi feito algumas entrevistas e por fim, eu acabei assinando o contrato em abril ou junho de 2018. Depois de assinar o contrato, eles entraram em contato com o advogado e o advogado entrou em contato comigo. As primeiras coisas que o advogado pediu foram os dados meus, da minha esposa, meus diplomas, que eu já começasse a providenciar algumas traduções de certidão de casamento, certidão de nascimento, minha, da minha esposa, do meu filho, separar todos os diplomas históricos escolares também que nós tínhamos. E tradução juramentada para o idioma francês ou inglês custa caro. Felizmente eu achei uma tradutora que tinha um preço legalzinho até na cidade de Caxias do Sul, que é onde a gente morava. Eu precisei juntar cartas de recomendação das empresas que eu tinha trabalhado nos últimos 10 anos. Então eu tive que entrar em contato com todos os meus chefes dos últimos 10 anos pedindo que eles fizessem uma carta de recomendação em inglês ou francês para que eu enviasse para o advogado, mostrando que realmente eu tinha trabalhado na empresa e se eles me recomendavam ou não. É importante que você, quando tiver que fazer essas cartas de recomendação, solicitar, guarde uma cópia delas. Porque aqui no Canadá você não tem carteira de trabalho. São suas cartas de recomendação à sua carteira de trabalho que provam, que demonstram que você realmente trabalhou no ramo durante vários anos. Tudo isso tinha que ser separado e enviado para o advogado. Algumas coisas tinham que ser enviadas por correio, outras podiam ser enviadas por e-mail. E isso por fim seria enviado para o órgão responsável pela imigração do Canadá. Durante todo esse processo que foi bem demorado, a expectativa inicial é que tivesse tudo pronto até o mês de outubro de 2018. Mas o processo foi demorando e demorando e demorando. A gente enviava e-mail para o advogado, recebia resposta, às vezes semanas depois. O advogado era bem relapso nessa questão. O advogado que era contratado pela empresa, inclusive, teve um grande atraso. Os processos começaram a atrasar cada vez mais. Mas note uma coisa, esse processo demorado, na verdade, não era para o Canadá, era para a província de Quebec. A província de Quebec tem um processo mais demorado e mais penoso. O fato é que a primeira coisa que eles tiveram que fazer é solicitar para o governo do Canadá, o EMT, se não me engano essa é a sigla, para ver se a empresa realmente estava precisando de empregados de fora. Esse é um estudo de mercado. Então eles veem se realmente o Quebec está precisando de mais programadores. A empresa fez de tudo para tentar contratar programadores que já estavam na província de Quebec. Ela fez tudo realmente antes de ir procurar fora. Tendo esse estudo e batendo o meu grau de instrução, meu nível de conhecimento, meus anos de experiência, junto com o que a empresa precisava, aí tinha uma aprovação do governo de Quebec. Após isso, tinha um outro documento, se eu não me engano era o CAC, que também era da província de Quebec, que é o Certificado de Aceitação da Província de Quebec. Então primeiro teve o EMT com o EMT, logo em seguida foi o CAC, e por fim, tendo esses dois documentos juntos, a gente podia enviar os papéis, quem enviaria, na verdade, era o advogado, para o governo do Canadá. Daí tínhamos que esperar a aceitação do governo do Canadá. Quando toda essa parte de burocracia com a província do Quebec estava pronta, eu tive que fazer uma série de exames, não só eu, quanto a minha esposa e o meu filho. Nós tivemos que fazer exames de saúde junto com um médico, era um médico selecionado pelo governo do Canadá. E gente, médico designado custa caro. Só a minha consulta custou 400 reais. E basicamente o que o médico fazia era fazer algumas perguntas e fazer um exame do seu corpo. É isso. 400 reais por 15, 20 minutos de consulta. E foram 400 reais para mim, 400 reais para minha esposa e 400 reais para o meu filho. Sim, gastei 1.200 reais só em consultas médicas. Então, se você está se preparando para esse processo, prepare-se para gastar isso. Esse é um gasto de consultas médicas que é usado para o processo federal. Além da consulta com o médico, você tem que fazer raio-x. O raio-x, se eu não me engano, é dos pulmões e também, se eu não me engano, exame de sangue. Não estou lembrado direito. Mas foram mais dois exames que a gente precisou fazer. E esses também custam. Então, foram 1.200 reais para as consultas médicas e mais uns 300 reais para cada um de nós. O Benja não precisou fazer, que é o meu filho, ele não precisou fazer o exame de sangue, se eu não me engano, ou o raio-x. Mas minha esposa precisou fazer também. O processo que deveria durar dois meses, que era a estimativa inicial, acabou durando oito longos meses. Comecei o processo em junho e ele só ficou pronto em março. Tudo atrasou. E em janeiro, que foi finalmente que eu tive a resposta do governo do Canadá, que ok, está aprovado, só que você vai ter que pegar, enviar seus passaportes e também coletar a biometria. Então, fomos nós de novo, uma viagem para Porto Alegre, para enviar os passaportes, coletar a biometria. Daí já era a época de carnaval, atrasou tudo. Também caiu uma ponte, um viaduto em São Paulo na época, atrasou ainda mais o nosso processo. Mas em março, a gente recebeu ok, está tudo certo, só tem que voltar os nossos passaportes. Nós compramos as passagens para o dia 20 de março de 2019. E esse dia chegou rápido. Nós começamos a vender as coisas que nós tínhamos. Nós já estávamos morando na minha sogra desde o início de quando a gente recebeu a confirmação que tínhamos sido aprovados para o processo da empresa para vir aqui para Quebec. Nós pegamos e saímos da casa que a gente estava. Nós estávamos alugando essa casa e fomos viver num quarto ali na minha sogra. Era o Benjamin, nosso filho, minha esposa e eu, os três numa cama, na casa da minha sogra, que ela generosamente proveu ali para nós, até que a gente pudesse vir para cá. Enquanto isso, algumas semanas antes, a gente pegou e visitou alguns dos nossos melhores amigos, nos despedimos deles, me despedi da minha avó, que inclusive faleceu, não pude vê-la de novo. Foi a última vez que eu vi a minha avó presencialmente. Em 20 de março de 2019, uma quarta-feira, nós fomos para o aeroporto lá de Caxias do Sul, um aeroporto pequeno, pegar o avião que iria por fim para São Paulo, e de São Paulo para Toronto, e de Toronto para Quebec. Nós nos despedimos aos choros de nossa família, lá em Caxias do Sul, estava tanto a família da minha esposa quanto a minha família, e a gente embarcou para a nossa vida nova aqui em Quebec. No dia 21 de março, chegamos então no aeroporto de Toronto. Lá no aeroporto, a gente teve que ir até a imigração. Quando você está na imigração, primeiro você passa por uma alazinha, onde eles vão checar teu passaporte, e daí você diz o que veio fazer. Ele vai perguntar, o que você veio fazer aqui? Ah, trabalho. Daí ele fala, então você tem que ir para uma outra área. E é tudo em inglês em geral, a maioria dos oficiais lá da fronteira só falam inglês, embora deveriam falar o inglês e o francês. Nós fomos para essa outra área ali, cheio de malas, a gente estava cheio de roupa, porque a gente achava que no aeroporto ia estar frio, e a gente passou o maior calor, porque é climatizado dentro do aeroporto. Mas estávamos cheio de coisas, com o Benjamin cansado, mortos de sono também, e fomos para a imigração. Ficamos na fila da imigração, o atendente foi bem simpático com nós, o oficial da fronteira fez algumas perguntas para mim, para a minha família, e por fim, fomos liberados. Fomos pegar as malas, estávamos cheios de malas, não conhecíamos o local, idioma diferente, tudo diferente, e conseguimos, no final das contas, pegar o avião. Por fim, chegamos, dia 21 de março de 2018, na cidade de Quebec, fomos recebidos tanto pela empresa, quanto por alguns amigos que estavam nos esperando aqui. E é isso aí, pessoal. Uma outra hora, conto mais para vocês de como é que está sendo a nossa vida, como é que foi a escolha da casa e tudo mais aqui em Quebec. Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário, deixe a sua curtida, se inscreva no canal. Quer saber mais como é a cidade de Quebec, a história da cidade? Vídeos novos sobre a história da cidade são publicados a cada duas semanas. Até o próximo vídeo.